Música Quantos de vocês nesta noite precisa mais do Senhor? Vamos ver que nosso Deus não precisa mais dele nesta noite Vamos lá? Música Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas A ele é glória, a ele é glória 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 Para sentir a mim Música 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 Com profundas riquezas O saber eu fui ser de Deus Música Com profundas riquezas O saber eu fui ser de Deus Música Com profundas riquezas Seus juízos e os seus caminhos Música A ele é glória 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 pra sempre, amém, pra sempre, amém, pra sempre, amém. Obrigado.